Olá amigos do canal Faça Você Mesmo, resolvi fazer esse vídeo porque muitas perguntas tem chegado no meu canal para que eu apresentasse o motor da lavadora de alta pressão, então começando por aqui por baixo pessoal, eu tenho a ventoinha, algumas são de metal, as de plástico elas emitem menos ruído, então é melhor, daí subindo aqui pessoal, eu já tenho o estator, vocês podem observar, isso aqui é a proteção dele, a ventoinha vai refrigerar o motor, isso aqui é o estator, aqui dentro pessoal, eu tenho o rotor, olha para vocês verem a potência desse motor, o rotor, aqui eu tenho o cárter, nesse cárter aqui que vai o óleo para lubrificar os pistões, tá pessoal, então seguindo aqui para vocês, eu tenho essa chapinha aqui, ela é ondulada, já vou falar para vocês o porquê que ela é ondulada, aí eu tenho aqui o rolamento axial, eu tenho a ruela, os pistões irão trabalhar aqui em cima aqui ó, só um minutinho que eu vou mostrar para vocês aqui ó, eu tenho os pistões aqui, eles vão trabalhar em cima dessa ruela aqui, e ele que vai trabalhar aqui para gerar pressão daí para o compressor, mostrando para vocês agora ó, a ruela, rolamento axial, esse rolamento ele vai aqui dentro ó, e esse parafuso aqui também vai ser preso no eixo do rotor, então aqui ele vai girar com todo pessoal, aqui vai ser onde vai ficar o óleo para lubrificar os pistões, embaixo aqui está o rotor, como eu falei para vocês, agora de cima para baixo, o estator e a ventoinha, então pessoal, hoje em dia, dificilmente você encontra uma lavadora com um motor desse, se o motor for bom, já ouvi muita reclamação de coletor furado, então pessoal, se você tem essas lavadoras antigas, vale a pena você efetuar a manutenção delas e mantê-las, mesmo que porventura ele dê aqui algum curto aqui no estator, esses motores aqui tem como você recuperar, tem como rebobinar, então aconselho que faça esse serviço, porque você tem uma lavadora excelente em suas mãos. Pessoal, espero que esse vídeo aqui possa ter ajudado vocês, algumas pessoas que pediram para que eu passasse sobre o funcionamento do motor, se você gostou, deixe o seu like, deixe a sua inscrição lá no meu canal, porque nós possamos continuar fazendo vídeo aí para vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.